Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Pretorium Fighter. Dedé, conta as novidades aí pra gente. Você acabou de vir da luta do Caio Monstro, né? Fala as novidades aí pra gente. Então, Marcelo, a gente tá com um grupo bastante grande treinando aí, né? O pessoal tá com bastante luta marcada. A gente tem feito em média anualmente 90, 95 lutas, né? A gente tá quase na metade do ano, já tá com 40 e alguma coisa. E aí, a gente voltou agora da luta do Caio. A gente não foi feliz de ter vencido essa, né? Foi uma luta que ele perdeu por ponto. Acho que ele sentiu um pouquinho a estreia ali da pressão, mas não foi tão mal. Como muita gente aí, às vezes acontece, estreia ali, não conseguia fazer nada. Ele já conseguiu soltar um pouco. E vai ganhar experiência dentro do evento, vai melhorar, com certeza. E você chegou aqui um susto, né? José Aldo, contundido. Fala um pouquinho dessa contusão pra nós. Na verdade, eu recebi... A gente já tinha essa notícia desde o início de maio, né? Só que a gente veio fazendo um trabalho de recuperação, de reabilitação. E quando chegou no final de maio, ele tava se sentindo melhor. A gente começou a apertar porque a luta tava chegando. Faltavam dois meses. E aí, cara, iniciou o início de junho, ele sentiu de novo. E eu acabei viajando, ele foi fazer os exames. E eu recebi o resultado lá, né? Então, o médico lá veio, conversou comigo, falou, cara, não dá. É besteira você forçar agora. Ele precisa ficar três semanas, de novo, três semanas em um mês. Só fazendo fisioterapia direto, duas vezes por dia. Pra ele tá 100% recuperado. E pra depois você começar a fazer um trabalho de leve até chegar ao ponto de começar a treinar forte com ele. Se fizer, se emendar a fisioterapia como você fez agora, com o treino tentando fazer a luta, vai dar besteira. Aí a gente resolveu cancelar a luta. E ele, depois dessa aí, quer dizer, quanto tempo ele vai precisar pra voltar a treinar normalmente? Cara, a gente não quer arriscar. Então, a gente vai fazer realmente esse mês agora de uma fisioterapia muito forte, né? E tá vindo aqui duas vezes por dia pra poder fazer a fisioterapia totalmente certinha sem estresse muscular nenhum de treino, nem nada disso. E aí a gente vai começar gradativo isso pra poder não ter mais nenhum tipo de lesão porque ficar recidindo a lesão que é o grande problema, né? E foi por isso que você liberou o Barão agora, né? Que a luta dele foi adiada, quer dizer, do 148 pro 149. Aí você liberou ele um tempinho também pra não cair em overtraining, né? É, na verdade a luta do Barão foi adiada duas semanas, né? A gente faz uma programação desde o início aqui. Então, pra chegar na semana da luta, que era dia 7, no ápice, né? Então, se a gente não interrompe esse treinamento agora a gente ia virar o FIA e chegar no dia 21 na descida, né? Então, a gente conversou com os preparadores físicos e a gente resolveu dar essa semana de descanso pra ele fazer uma super compensação e depois de começar a trabalhar ele realmente voltar no dia 21, tá lá em cima. Essa questão até que a gente tava conversando há pouco tempo, né, Dede? A dificuldade de não deixar amigos lutarem, né? Quer dizer, é uma coisa que é uma questão muito polêmica hoje em dia que pra você é praticamente impossível, né? Uma vez que os maiores 70, 65, 61 no Brasil estão aqui, né? É, Marcelo, eu posso até incorrer nesse problema daqui a um tempo agora, né? Porque dia 24 de agosto o Louro, que mora fora, o que tá fazendo a final do GP do Belator com o Betão, né? E caso ele vença, a luta dele é pelo cinturão com o Dudu, né? E é o que eu falo pra todo mundo, cara, como é que eu vou chegar pra um e vou falar, você vai ter tudo na vida e você não vai ter nada porque você não pode lutar com ele Eu não posso deixar isso, ele não tá nas minhas mãos decidir Então, cabe a ele sentar, lutar e, cara, e depois continuar amigo, entendeu? Porque não tem jeito É um negócio que eu não tenho como decidir o futuro da vida de uma pessoa Mesmo treinando aqui comigo desde criança, entendeu? Que é o caso dos dois, né? Falando também nessa questão de amigos lutarem e tal Você já teve do lado de lá do Anderson Silva, né? Treinando, treinando o Thales Como é que você tá encarando agora esse convite aí do Ramon Lemos Teu ex, teu faixa preta, teu aluno, né? De treinar o Anderson Eu soube que você teve lá, já foi uma vez lá, né? Já tá marcado o dia de novo Como é que você tá encarando essa oportunidade aí? Cara, então, a gente se deu sempre muito bem Antes da luta do Thales com o Anderson A gente sempre se deu bem, né? O pessoal do Anderson, de todo mundo O Ramon é um faixa preta aqui da academia bastante antigo também Ele teve esse convite do Anderson estar sendo o head coach dele E eu fiquei muito lisonjeado dele ter me convidado Pra dar algum tipo de ajuda, né? Eu fui lá duas vezes A gente tá marcando pra ir à terceira Eu tô tentando só acrescentar alguma coisa Porque o Ramon já é uma pessoa bastante experiente Não tão experiente no MMA Mas na parte de jiu-jitsu, de competição, né? Então, a bagagem que ele tem de competitivo De treinar os atletas Ele já leva uma grande vantagem pro MMA Então, só tô mesmo ajudando Quem realmente tá fazendo treino é o Ramon E assim, você teve lá nos dias de treinamento, né? Os fãs estavam preocupados em relação à forma física do Anderson O que você tem a dizer sobre como está fisicamente o Anderson? O que você espera dessa revanche dele com o Charles Sona? Cara, o pessoal tem que entender o seguinte O cara não tem que ficar com todos os gomos na barriga o ano inteiro Ele tem que chegar no dia da luta e tá 100% Então, você vê um atleta fora do período competitivo dele Mais pesado, mais cheinho Tu vê, você encontrou o Rony daqui O Rony Marques, ele deve estar com 110 kg A categoria dele é 84 Só que o cara não vai ficar com 84 o ano inteiro Entendeu? Ninguém vai aguentar fazer isso Então, quando passa essa luta ali O pessoal libera, sobe realmente de peso E aquela chegadinha em Natal, né? Com o meu mocotó dele lá, tranquilo Com certeza, isso é qualquer atleta É sadio fazer isso, entendeu? Não tão quanto ele fez Ele extrapolou Mas ele teve o problema da cirurgia na mão Que realmente impossibilitou dele continuar fazendo exercício Mas, no caso do ano, esse cara vai chegar lá 100% Eu digo 1000% E você, o que você espera dessa luta? Aquele nocauteio, meu irmão Com um chutaço na cabeça do outro lá Pra ele calar a boca Se ele puder enfiar a canela por dentro dos dentes dele Eu acho ótimo Você também não é muito chegado nesse tipo de Trash talk, né, Dedef? Você nunca foi teu estilo aí Você vê que teus atletas dificilmente são de falar, né? O Zé Aldo não gosta nem de olhar no olho do oponente Quanto mais falar, né? Cara, eu acho que tem o lado da promoção, sim Mas tem algumas coisas que extrapolam, cara E o Sonny extrapolou em todas as situações possíveis A todos os níveis, eu vou te falar a verdade É o tipo de cara que não é bom pro esporte Realmente não é bom pro esporte Beleza, Dedef Obrigado aí mais uma vez Valeu, galera Obrigado aí Um abraço